E aí galera, tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre esse cassete que eu instalei aqui, o cassete que eu recebi do pessoal da Iptos, o cassete Evolve 12 velocidades, 10, 52, com escalonamento bem diferente. E eu quero falar aqui algumas características desse cassete, lógico que eu vou testar ele a fundo, vou participar de uma prova de 5 dias, quero rodar alguns bons mil, mais de mil quilômetros aí, pra ver até quanto o desgaste, até quanto esse cassete vai aguentar. A Iptos apareceu, é uma marca brasileira, todo produzido aqui no Brasil, é de produção nacional esse cassete, então eles utilizam um produto importado, que é o alumínio, e todo usinado, e toda tecnologia, isso tudo foi feito aqui no Brasil, desse cassete, inclusive do escalonamento. A principal diferença desse cassete, as principais diferenças, na verdade, desse cassete pro cassete da SRAM, é o preço, esse cassete é bem mais em conta do que um cassete XX1, esse aqui, ele equivale, o Black, né, esse aqui é o Black, tem o Black e tem o Gold, eles equivalem, praticamente, no mesmo nível do XX1, tem uma diferença pouca de peso, ridícula assim de peso, pouquíssimas gramas, mas ele equivale ao XX1, viu muita gente comentando que é GX, NX, não, ele equivale do XX1. O peso desse cassete, eu pesei ele com etiqueta e tudo, 383 gramas, pouquíssima diferença do XX1 e do X01, coisa de 20, 15 gramas de diferença de um pro outro. E a principal diferença desse cassete é o escalonamento, ele é praticamente uniforme aqui o escalonamento, comparado com o exame. Os números do escalonamento dele, eu vou falar aqui agora, que eu não consegui decorar tudo. Vamos falar aqui agora o escalonamento, eu tenho aqui a minha colinha, número de dentes, 10 dentes, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, e aí que começa a mudar, 34, 40, 46 e 52. Então, esses gaps aqui diminuíram bastante, então isso modifica para o bem na real, para o bem do seu câmbio, para o bem da sua corrente, e também para o bem da sua pedalada na troca de marcha. Deixa a troca de marcha mais suave, deixa a pedalada mais redonda, quando você vai mudar todo para o 52, ele vai ter menos gap aqui, vai ter um gap menor, então isso ajuda a preservar principalmente o teu câmbio também, que o câmbio, cara, quem não, ele está toda hora assim, trabalhando dessa forma. Então, quanto menos pulo, quanto menos pancada ele tiver, mais ele vai durar, então ele vai ficar mais preciso a troca de marcha. Ele vai trabalhar melhor e vai durar mais. Bom, isso foi a apresentação do Ictus, além do cassete, eu coloquei as roldanas da Ictus, eu coloquei também o cage, a parte traseira aqui, você pode ver que é pretinho, normalmente da Ictus vem o prata, né, do câmbio X01, e também coloquei a coroa 34. Eu vou testar todos esses produtos aqui no meu principal desafio agora do começo do ano, que é o transantes, serão 5 dias de mountain bike lá na Patagônia Chilena, então a gente vai enfrentar quase 400 quilômetros nesses 5 dias, e muita elevação, e também uma coisa que vai ajudar a testar bastante esses equipamentos. Lá tem muito single track, então vai ter muita bateção, e é aí que eu coloco o equipamento à prova, e é aí que eu vou falar pra vocês se realmente vai funcionar. Após isso, vou rodar mais alguns quilômetros, vamos ver até chegar a 2.000 quilômetros, e vamos tentar fazer uma medição pra ver o quanto de desgaste teve esses equipamentos, falando principalmente do cassete. O valor do cassete eu vou escrever aqui na tela, e aonde você pode encontrar, eu vou deixar aqui na descrição. são Ictus, uma marca brasileira, feito no Brasil por brasileiros, pra nós ciclistas. Galera, falando das diferenças, valor, escalonamento, e um produto brasileiro. Acho que isso vale muito a pena a gente te dar um prestígio também. Pessoal da Ictus, muito obrigado, vamos testar isso aqui. Agora é só pedalar. Tchau.